Neste episódio, você vai conhecer um pouco mais sobre Maria Filipa, uma heroína da independência. A história do Brasil é marcada por alguns apagamentos de personagens pretos e também das mulheres. Quando se trata, então, de uma mulher preta do século XIX, a aparição nos livros é cada vez mais rara. É o caso de Maria Filipa, que, assim como muitos outros personagens negros até hoje, há quem conteste se realmente existiu ou não. Moradora da vila de Itaparica, Maria Filipa era uma escrava liberta, descendente de sudaneses. Era capoeirista e trabalhava como marisqueira. Só que seu nome entraria para a história do Brasil, ou, ao menos, deveria ter entrado, pela atuação na independência do Brasil. Isso porque, embora tenha se popularizado apenas pelo grito, a independência do Brasil ocorreu também através de muitas batalhas. E um dos palcos desses intensos conflitos foi a Bahia. Na vila Itaparica, um ponto central da disputa entre Brasil e Portugal, Maria Filipa se tornou voluntária na campanha pela independência, especialmente pela capacidade de reunir pessoas africanas, indígenas e até portugueses que fossem simpatizantes à separação. Maria Filipa, inclusive, era líder das mulheres vigilantes que espionavam a movimentação das caravelas portuguesas ao redor das ilhas. Elas eram responsáveis também por armar trincheiras, passar informações e cuidar dos feridos. A vila Itaparica era importante por ser um local estratégico, ficando no caminho da Foz do Rio Paraguaçu e a Bahia de Todos os Santos, que abasteciam a cidade de Salvador. Desta forma, ocupar Itaparica significava ter acesso a alimentos. Só que Maria Filipa teve que ir além de vigiar e passar informações. Ela teria participado ativamente da Batalha de 7 de janeiro de 1823. Junto com outras pessoas da região, Maria Filipa queimou inúmeras embarcações portuguesas. Em muitos livros, há histórias de que Maria Filipa e outras mulheres teriam seduzido portugueses e depois os atacados com uma planta urticante. No entanto, essa história é muito contestada por ser uma narrativa sexista de que a única forma que uma mulher poderia vencer um homem seria utilizando o corpo. Já em outros relatos, Maria Filipa e suas companheiras haviam utilizado tochas para atacar as tropas inimigas. Foram 42 embarcações que pretendiam atacar Salvador, que foram queimadas. A grande questão é que não existem provas documentais de como de fato ocorreram essas batalhas. As histórias sobreviveram mais de boca em boca. Maria Filipa morreu em 4 de julho de 1873 e em 2018 foi declarada heroína da pátria brasileira tendo seu nome escrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no Outro Lado da História e conferir também outros episódios. Ah, é claro. Compartilhe também. Amém.